Bora jogar hoje o Rumo Estrelato Mobile? Vamos jogar hoje o Soccer Star. Aí, Soccer Star, tá? Vocês me recomendaram no comentário aí de um vídeo passado. E é o seguinte, rapaziada. Talvez eu já tenha gravado vídeo desse jogo há muito tempo atrás, mas eu não lembro. Minha cabeça não funciona bem, literalmente. Eu me esqueço, tipo, de várias coisas durante o dia inteiro. Imagina um jogo que talvez já tenha jogado anos atrás. Mas vamos lá, me falaram que você pode ganhar prêmios, ser artilheiro e até pra uma Copa do Mundo. Então promete ser um joguinho divertido. Selecione o seu jogador. Vamos pegar esse cara aqui mesmo? Brasil, né, filho? Não tem jeito. Olha só, o treinador já tá dando aquela instrução. A gente tá num treinamento aqui. Deve ser tipo um tutorial do game. Ah, para, né, mano? Calma lá, aqui é a experiência do Rumo Estrelato. A gente não vai perder também golzinho assim fácil. Ok? Então a gente vai pro level 3 aqui. Vamos botar aí um time sub-20. E aí é no treino, tá? A gente tem que conquistar nosso espaço. Vamos lá, será que a gente consegue fazer lá no cantinho? Toma, lá no cantinho. Chute bonito. Estamos mostrando o resultado nos treinos. Então a gente passa no level 3 e vai pro level 4, ainda treinando com o sub-20. Bola longa lá na frente, bolão. Cadê o Lucas? O Lucas é o segundo lá, ó. Vamos lá, vamos mandar a bola lá pra ele. Ui, ui. Dá pra fazer. Boa! Eu pensei que não ia chegar. Rapaziada, uma coisa muito importante aqui é o seu like e a sua inscrição. Se você quer ver qualquer jogo mobile, comenta pra eu trazer pra vocês. Bom, aqui a gente consegue mudar algumas coisas. Como, por exemplo, o cabelo, tá? Mas esse cabelo inicial aqui tá legal. Ah, dá pra meter já um estilo aqui diferenciado, né, mano? É uma promessa. Um moleque novo. Gosta de ser diferente. Tá um cabelinho diferente. Bigode, não temos aqui nada. E aqui a cor do bigode também não, porque não dá pra, né, mudar o bigode ainda ou a barba. Chuteira, só temos essa opção. Uniforme, só essa opção. Também não temos luvas. Óculos também não. E aqui, deve ser alguma habilidade especial, talvez? Tão poucas opções de personalização no início. Vamos pro level 5, ainda treinando. Mas agora com o cabelo pintado, né, filho? Cadê nós? Cadê? 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 Lá atrás. Vai. Toma. Nossa senhora! Cabeçada dura, uma cabeçada forte. Que isso? Level 6. Cara, a gente vai treinar a vida toda? Olha só. Será que a gente consegue fazer um gol de falta? Ah, não, 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 não. De novo, mais uma chance. Calma, tem que fazer uma... Calma, calma, calma que o pai é brabo. Calma que o pai é brabo. Vamos lá. Temos mais treinos pela frente. Mano, ele chegou ali no treino assim, né? Tá ligado? Ah, que preguiça. Mais treino, mais tempo que treinar. Não adianta. Vamos lá. Ó, uma enfiada pra ele aqui no meio. Bate aqui, ó. É aquela coisa. Treino é treino, jogo é jogo. Mas, de início, a gente tá mostrando aqui ser um cara diferente nos treinos. E agora a gente tem aqui uma partida de futebol, né? Eles vão fazer aqui uma análise pra ver quem vai subir, acredito eu, pro time principal. E aí que eu vou ter que dar assistência, tá? Ai, ai, ai. Deu certo, deu certo. Boa, 1x0. Tenente pro Luquinhas. Tá, ó. Toma, meu goleiro. 2x0. Deixamos o nosso. E ainda uma assistência. O treinador tá gostando. O treinador tá ali aplaudindo. Não tem jeito, cara. A gente vai subir. Na verdade, a gente... Ô, louco. Calma lá. Então, escolha o seu time. Temos aqui a Mr. Dunn, que seria a Jax, Dortmund, Flamengo ou Santos. Ô, louco. Calma. Pezinho no chão. Pezinho no chão. Vamos começar jogando no Brasil. Depois a gente vai pra Europa. Então, vamos aqui pro Flamengo. Rio de Janeiro, cara. Que doideira. Ok. O número do capitão é a 11. Nós temos que escolher o nosso número. 14, 25, 19. 14. Aí, ó. Fala dele. Nova promessa chega no Flamengo. Vocês sabem o nome dele, né? Não é chave, não. É Yoshi. Respeita o Yoshi. Detalhe que tem até o logo da Adidas ali falsificado. Mas tem. E agora a gente vai jogar o Brasileirão. E olha que interessante. O primeiro jogo nosso de estreia no Brasileirão é contra o Santos. O time que tentou contratar o Yoshi. Vai se criando um clima aqui absurdo pra fazer um gol no Santos, hein? O time que tentou contratar a gente. E agora? Vou tentar chutar. É, ué. Não era pra ter chutado. Eu fui fominha. Fui fominha. Calma. Tem que fazer o passe. Aí, agora vai. O quê? Calma, volta. Nossa senhora, mano. O dedo aqui não funcionou, não. Tá maluco. 1 a 0. Beleza, ganhamos. Três estrelas ainda rolou. E agora a gente vai pegar o El Salvador. Seria que time é o El Salvador? Seria o Bahia? Calma lá, calma lá. Toca. O time vai procurando a melhor jogada. Gira. Olha lá, ó. De jogada, fala desse time. Fala desse time. Ai! Golaço do Yoshi. E agora a gente ganha aqui, velho. Uma bolsinha. Aí, ó. Ah, tá. Beleza. É, eu acho que eu já gravei esse jogo em algum momento da minha vida, mas, cara, confesso que eu não lembro. A gente vai pegar o Fortaleza, cara. Fortaleza fora, pô. Fortaleza de, sei lá, três, quatro anos pra cá. Sempre tendo boas campanhas. Será que a gente... Não. Não era ali, não era ali. Vamos direto no Lucas, então. Não. Quer dizer, não é Lucas, né? É o Yoshi. É o Yoshi. Tem que lembrar disso. Agora vai. Dá pra mandar lá, ó. Uh, que defesa, velho. A bola voltou ainda. Calma, volta. Tem que fazer esse gol. Caramba, velho. E agora? Eu consigo ver. Ah, eu consigo ver. É interessante mandar aqui. Boa. Conseguimos. Conseguimos. Flamengo na frente, dois a um. E toma. Sim. Agora a gente vai pegar o São Paulo. Oh, jogo difícil, hein? Maracanã lotado. Torcida fazendo aquela festa incentivando o Flamengo. Vamos que vamos. Ó lá no meio, ó. Vamos passar aqui que é mais... Não, 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 não. Jurou errado. Não, jurou certo. Jurou certo. Calma, Lucas. Não, não. Boa, 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 boa. Acerta. Toma. Toma, pegou uma estrelinha ainda. Coisa linda. Yoshi, fala dele, ó. Convocado pra seleção assim rápido. Como? Que ascensão meteórica da promessa. Yoshi treinava num time, em algum time no Sub-20. Fez uma partida, se destacou e os olheiros do Flamengo chamaram ele pra ir pro Flamengo. No Flamengo ele começa bem sua história e agora ganha atenção da seleção brasileira. Yoshi. O predestinado. Vamos lá. Camisa 17 no Brasil, tá? Ó lá dele. Fala do homem. A gente tem um treino com a seleção, cara. Que honra. Vamos jogar junto com o Vini Jr. Opa, peraí. Ah não. Não fez a curva. Calma. Linda. Coisa linda. Aí, ó. Batida de manual, mano. A gente tem nosso primeiro aqui. Jogo pela seleção brasileira. Acredito que seja classificação pra Copa do Mundo contra a Bolívia. Aí vai tabelando. Uh. Não foi um bom passe. Não foi um bom passe. Calma. Tem que ser mais forte. Isso. Agora foi bom. Aí. Não. Pô, a Bolívia tá jogando sério, pô. Caramba. Voltou lá atrás. Que da hora. Eu pensei que ia começar de novo a jogada. Cuidado, meu 3. Isso. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Chega. Poxa. Hum. Vamos tentar dar um passe pra esse cara aqui. Não. Voltou pro Brasil ainda. É que tinha um cara com a estrelinha. Mas tudo bem. Vamos tentar fazer o gol? É, não. Viajei. Quis fazer o gol difícil. Ó. Dá pra voltar ainda aqui de graça. Então. Toma. Vamos garantir um empate. Eu não sei se tem como a gente perder ou não. É melhor garantir um empate, né? A gente completa o level e saímos com duas estrelas apenas. E olha só. Agora a gente tem o Uruguai, hein? Uruguai é jogo quente. Cantei pro Brasil. O Lucas tá, ó. Posicionado lá no meio da área. Pô, foi muito forte, maluco. Ai, mentira. Não. Volta, 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 volta. Ai, não. Não, não, não. Não dá pra voltar. Ah, que triste. De novo. Bola vai pra ele direto. Ele... Não. Vai, 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 vai. Foi muito forte agora, mano. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Não foi o gol dele. Ele não fez o gol dele pela seleção ainda. O Brasil venceu. A gente sai com duas estrelas também. Triste, né? Quando dá duas estrelas, a gente só quer três, cara. Vamos ganhar mais itens agora, hein? Ó, vamos desbloquear a chuteirinha nova. Tamo quase desbloqueando uma barba. Então, pera lá. A gente tem o jogo contra o Grêmio. Mas, antes, vamos dar um tapa no visual. Tem esse cabelo que é tipo do Davi Luiz, né? Lembra muito. Mas aí eu vou ficar com o meu cabelo mesmo. Assim. A barba aqui falta um pouquinho. Porém, a gente tem uma chuteira. Agora a gente tem um patrocínio novo, ó. Lembra muito a chuteira da Nike, né, cara? Que inseguro homem agora com a chuteira da Nike. Vamos enfrentar, então, o Grêmio. Ó, o Luquinhas fazendo a filtração na área. Boa bola. Aí, coisa linda. Cabeçada. Não é o Luquinhas, é o Yoshi. Deventa botar o nome dele de Lucas. Level 16, ó. E agora a gente tem o Trêmio. Uma seleção brasileira novamente. Vamos lá, Yoshi. Rapaz, o que é isso? Calma aí, tem alguém para jogar? Vai chutar daqui? Pega. A curva, filho. A curva. Segura. Ih, o homem está para chute hoje, hein. Só a fatiada. Quer dizer, não é fatiada, é só o arco, né? Só o arco, melhor. E agora a gente vai pegar a Venezuela. A gente precisa do primeiro gol do Yoshi. Uma enfiada de bola na frente. Talvez ele dispara. Lá vai o Yoshi para fazer o seu primeiro com a seleção. Saiu. Ele faz. Olha a dancinha do homem. Ninguém segura, né, cara? Ele está feliz, velho. Level 18. Três estrelinhas. E agora a gente vai para o level 19 e enfrentar o Internacional. Inter de Porto Alegre. Contra-ataque rolando. Será que rola um passo aqui? Rolou. Cara, desculpa. Desculpa. Poderia passar ali para o lado? Poderia, mas vamos... Né? Né? Vamos fazer o gol. Yoshi sabe. Pênalti para ele. Pega lá, meu goleiro. 2x0 para o homem. 2x0 para o Flamengo. Dois gols do homem. Cara, será que vai ser o nosso hat-trick em algum momento? Estou curioso. E a gente vai pegar o Goiás agora no level 20. E o Flamengo vai passando o carro, né? Ó, faltinha. A gente andou treino. Ah, não é a gente que bate? Tudo bem. Foi forte, passa. O goleiro saiu mal. Toma. Vai. Ele comemora muito. A gente completa, então, aqui os 20 primeiros levels. E é isso. A gente vai para uma nova temporada, acredito eu, agora. E, ó, quase desbloquei uma barba. Falta pouco. E agora seria, então, a segunda temporada. Bom, vou fazer o seguinte. Esse vídeo foi bem divertido de gravar. A gente fez a primeira temporada. Nasce uma nova lenda no rumo ao estrelato mobile. Yoshi. Como eu falei, começou no sub 20. Treinando, mostrando o seu bom futebol. Chega ao Flamengo. Seleção brasileira. Campeão do Campeonato Brasileiro. E agora? Para onde vamos? Continuamos mais uma temporada no Flamengo? Ou vamos para a Europa? Qual vai ser o destino do Yoshi? Será que vamos ter continuação nesses vídeos? Vamos descobrir nos próximos dias.